Está vendo esse carro que está entrando aqui? Esse carro aqui está no primeiro andar da Parâmetro Alto Vidros e aqui você também tem um serviço especializado que é o famoso martelinho, martelinho de ouro onde você, de uma forma rápida e também de uma forma ágil você soluciona o problema de um pequeno amassado ou algo que pode acontecer você vai ver o antes e o depois de serviço sensacional não perca essa oportunidade mais um serviço que a Parâmetro Alto Vidros tem para lhe oferecer aqui em Passo Fundo na Brasil, fica aqui 3035 é o número do prédio Brasil Oeste, o telefone é o 3330043 martelinho de ouro também aqui na Parâmetro Alto Vidros